Na Comissão Especial da Ferrovia da Integração Oeste-Leste e do Porto Sul, a FIOL, a presidente e deputada Ivana Bastos propôs aos colegas deputados que o governo faça o leilão para dar andamento às obras do empreendimento. O desejo é que isso aconteça ainda este ano. Olha, nós temos, o governo assinou um memorando de intenções na China, o governo federal, o governo do Estado e o governo chinês para que os chineses assumissem a obra da Ferrovia Oeste-Leste. Inicialmente, nós aguardávamos que o governo federal lançasse o edital de concessão para liberar a construção dessa obra. E os chineses já tinham mostrado interesse em participar da construção desta obra. E, para a nossa alegria, o governo federal soltou uma nota esta semana dizendo que até o mês de agosto liberaria esse edital de concessão, esse leilão, para a Ferrovia Norte-Sul e também a Ferrovia Oeste-Leste. Então, agora, no momento, nós já temos uma nota do governo federal nos dando um prazo, nos dando um prazo que seria até agosto que ele lançaria esse edital. E essa parte que o governo federal vai lançar essa concessão é do Porto Sul, de Ilhéus até Caetité. Porque de Caetité para frente está sendo feito pelo governo federal, pela Valec. A Assembleia Legislativa da Bahia dá um passo fundamental, que foi quando nós propomos criar essa comissão para discutir no âmbito da casa essa obra tão importante para o desenvolvimento da Bahia. Primeiro, você tem hoje o Oeste da Bahia, que é uma região rica na soja, você tem a região de Caetité com o minério, e você tem Ilhéus, que é o litoral mais próximo, para poder escoer essa produção. Essa obra já está há quase seis anos em andamento, houve paralisações em função do atraso do TCU, Tribunal de Contas da União, do atraso de recursos do governo federal, mas é uma obra que é de fundamental importância para o desenvolvimento da economia e geração de emprego do Estado. A Assembleia Legislativa da Bahia